Com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz E tudo isso é o menino e pra mim você se entregou Agora vivemos um mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher E a moleca já pega e sabe bem o que quer E quando o moleca já não para no chão E quando o mulher quase me mata de paixão Moleca, molequinha, já pega, vem me dengar E vem me dengar, e vem me dengar Moleca, molequinha, já pega, vem me dengar Vem me dengar, e vem me dengar Arrepita, coração, coração Joga pra cima, é só tu, já na luz, joga, coração